Se você me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar A oração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Sem camisa de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o perdão Eu quero que você seja feliz Sem mim Quando der saudade e for dormir Sem mim Quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Sem mim Se você me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar A oração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Sem camisa de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim A gente fala 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 A gente fala